Fala aí, galera! Aqui quem falou o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Kenshi, galera! Vocês podem ver aí que eu gastei uma certa grana, passei uns... Uma semana ali acampando do lado de fora do Mestre das Armaduras pra ver se eu consegui umas armaduras melhores, dos tipos que eu gosto também, né? Os tipos que eu tô querendo. E eu consegui algumas aí que são bem interessantes, fiz algumas trocas aí de armaduras, vamos ver como que tá, né? Então a gente colocou aqui que tem arma de haste, usando algumas armaduras mais leves, mas também com proteções melhores até, né? Dei uma trocada aí. A Seto agora tá usando o capacete que ela estava usando, proteger um pouco a cabeça, até porque ela é meio nobinha aí no começo. E agora, bom, vamos ver o que vai dar, tá usando essa armadura aqui também. Enfim, né? Tem essas armaduras aí que vocês estão vendo. Eu também troquei uma das pernas do Bip, agora ele tá com duas pernas aqui, ó, de scout, que vão fazer ele correr pra caramba, vamos clicar ali pra ver a velocidade que ele vai. É, tá rapidinho, ó, tá corredinho. Beleza, Bip, pode voltar, até demora pra ele frear, ó, se liga. Se liga, olha a freada dele. Bom, ele já veio freando, mas tá bom. Enfim, agora a gente tá bem mais rápido também. Enquanto isso, o Mega Dogo acabou crescendo, e eu treinei um pouco aqui, batendo no nosso amiguinho, que... Deixa eu ver se ele já se recuperou. É, ele ainda tá com alguns danos aí e tal. Inclusive, ele treinou bastante defesa, de tanto que ele apanhou aí. Eu soltava ele, dá umas pancadas com espada enferrujada. E nisso a gente conseguiu alguns atributos, ó. Você tá com 42 de destreza. E aqui, tá com 61, rapaz. Deu até uma upadinha boa aí, enquanto a gente tava fazendo essas coisas. Também achei uns esqueletos aleatórios aí. Inclusive, acho que esses últimos três aqui foram lá na cidade dos esqueletos, né? Eles estavam jogados. Inclusive, perto da loja, tinha acho que um ou dois lá. Tô deixando toda essa galera aí treinando, por que não? Certo? Algumas das armaduras que sobraram aí, que eu comprei, também estão com eles pra se proteger. Tem umas crôs e tal. Beleza, eles vão ser os guardas aí eternos que não gastam comida nem nada. Galera, vamos lá então tentar pegar a grandiosíssima arma para o Bip. Eu acho que não vai ser um trabalho fácil, mas a gente vai lá... Assim, né? Eu acho que era pra ter quest, conversar com o cara e ter alguma interação. Mas assim, a quest do cara bugou. Bugou eu não achei o negócio. Tanto faz, o resultado é o mesmo, o problema é o mesmo também. Então, já que a gente não achou uma forma de fazer... É... Pera aí. Se não é o guerreiro mais forte, Bip. É, o Bip de novo falando o que é. Tem um tesouro também. Ele quer um tesouro? Na verdade, você não é um pouco forte. Vão ter cuidado, é fácil cortar os seus membros. E algumas belas mulheres humanas. Mulheres humanas... Humanas fêmeas. Sim. Quero ver algumas. O que é isso aqui? Fera de carga da Guild dos Comerciandos. Hum, rapaz. É, vamos deixar o grande diálogo. É, eu sou uma bela mulher humana. Você conta, é? Cheque é humano, é? Bip? É, Bip. O que isso quer dizer? Engole ansiosamente. Responda, Bip. Eu não sabia disso. Cala a boca. Quem? Bip? Quem mais é fêmea? Eu sou imbecil. Não, não. Não é o Mega Dog. Bip está confuso Pô, Bip Se confunde aí Enfim, pessoal, a gente ficou pobre aí depois de tantas vendas Mas faz parte aí Vamos bater nesse negócio Ô, Rainy Você estava desse jeito pra treinar, não estava não? Isso, inclusive eu tinha que ter vendido essas tranqueiras aí Tum, tum Vamos roubar aqui a guilda dos comerciantes Hum Tá, tem algumas tranqueirinhas aí que a gente até pode usar Mas algumas coisas aí eu vou lá deixar na nossa base, pode ser? Não, não sei se eu quero isso Enfim, deixa aí Vou lá deixar os negócios e vamos viajar Vou fazer um aquecimento antes de ir Vamos ver se ela consegue, quanto dano ela está dando 155 no fuleiro 48 45 É, mais ou menos aí Mesma faixa de dano Nada mal, nada mal Ah, ninguém segura Passar também não, beleza Ok, opa Provavelmente coisa de treinar Bloquear também não é a função É, lá se vai um bracinho Ih, foi mesmo É, aí o touro resolveu chifrar todo mundo Boa, Cornulio Um pedacinho aqui de perna Falando em pedacinho de perna Eu sei quem vai adorar esse negócio Chega aí Segurar e passivo Ah, cuidado aí Vamos ver se ele vai pegar Cadê aqui, fi? Bom, pegou um braço ali Cara, peraí Ele está comendo? Era pra estar, né? Mas eu não sei se ele está Vamos ver Eu acho que Ele está com o braço na boca Mas o braço é tão pequeno E ele está tão grande Que eu acho que nem deve aparecer Enfim Deixa ele aí Vambora Não os deixem escapar Peguem-no Certeza, fi? Esse Não deu nem tempo De se arrepender Duzentos e doze Nada mal Tem trinta e poucos Nada mal pra personagem Relativamente novo Tenta e vinte e oito Todo mundo está dando mais cem, né? Tirando os katanudos Quem sabe a gente não vai mudar isso agora, né? Pegando uma katana melhor Nossa, a perna voou Está tudo voando, velho Olha isso Carolho Sortudos os que ficaram inteiros Ou não morreram de cara, ó Morto, morto Arrancado Ah, guilda dos cirurgiões Estão vindo aqui pra salvar esses malditos Ah, tá bom, né? Boa sorte aí, cirurgiões Se eles tentarem escravizar mais alguém A gente continua o serviço Inclusive, Bip Tem um carinha aqui pra você finalizar, hein? Caramba, ele está dando um dano bom Oitenta e poucos Setenta e poucos aqui Sessenta Não mudei a armadura dele nem nada Interessante, interessante Está morrendo esse aqui, né? Se ele não for Se não receber a cirurgia, ele já era Lá é Caça-homens Uma hora a gente pode também passar um tempo aqui, né? Fazer um episódio inteiro só Caçando os caça-homens, né? Fazer a vingança Porque, assim Ao invés da gente só procurar os escravistas e dar um pau neles E liberar as minas A gente também pode impedir que mais gente seja levada para as minas Então a gente pega a fonte dos escravos, né? Que são esses caras aí que ficam caçando gente no meio do mato Mato não, né? No meio das dunas E já vai eliminando aí alguns deles Ah, rapaz Acho que era aqui que eu estava procurando um lugar para vender coisa Deixa eu ver Quartel, bar É, da outra vez que eu vim para Bastia e não encontrei um lugar Eu acho que era esta cidade que eu estava procurando Ela é bem arruinada, né, pessoal? Está vendo? Bem arruinada Mas Estou precisando de alguma coisa Olha, não muito Mas Cadê quem estava com tranqueira aí na mochila? Já vendia essas tranqueiras? Deixa eu ver Putz, podia ter deixado mais algumas ali guardadas Mas tudo Olha, pessoal Isso aqui pode ser útil Caçadores de canibais, né? Eu não sei Que canibal eles estão procurando na região Mas Ah Você, meu amigo, foi capturado Eu quero só um dia de trabalho aí Chega mais Vai em frente Vamos Vamos que vamos Então, todo mundo Chega junto aí, galera Tem mais algum Esquadrão passando por aí? Eu acho que não, hein? Que não Espera aí Isso Ah, cabras Tá Bom, somos só nós mesmo Vamos lá, pessoal A gente provavelmente vai ter que lutar de dentro para fora O que nem sempre é ideal, certo? Porque, bom Torretas aqui envolta Não vai ser muito legal a gente levar essas pancadas aí na cabeça, né? Então a gente vai Lutar daqui de dentro para fora Alarme suado Cara Morre não, vai Bom, se morrer também Sinceramente, tanto faz Essas minas aí Eu acho que nesse mod Tem tanto inimigo Eles ficam enchendo escravo e não tem escravo Quer dizer, não tem trabalho suficiente para a quantidade de escravo que eles têm E aí fica essa palhaçada aí E ninguém trabalha Só estão enchendo o saco lá Quase não tampando nada Então, dane-se Morreu, morreu Vamos lá, vai O que nós temos? É um bar, né? Vamos perguntar se tem mais gente no bar Que é se juntar a zuíra E aí, meus amigos Espera aí Esse bar aqui não dá para Pô, é bonito o bar Mas assim Não tem ninguém para falar nessa desgrama, não? Quem é você? Trepe O retirante 24, 31 Pô, esse aqui era bom, hein? Tem dinheiro? Sim, eu tenho Quer algum músculo? O que eu estou pagando? Pago uma vez Eu vou juntar até o fim dos tempos Qual é o seu preço? 10 mil cats É... Trap Valeu É... Estranho Deve ser coisa de mod Cirurgião plástico Esse aqui é Caçador de Tecnologia Chega aí Vou espancar Deixado só com a roupa de baixo Porra, velho Achei que era para contratar A Flick Caçador de Tecnologia também Você receberá 3 mil cats adiantado Boa comida durante o serviço Que me diz Peraí, você procurou trabalho? Estou saindo de uma expedição amanhã E preciso de alguém com costas fortes Para carregar meu equipamento Eu ia perguntar a mesma coisa Você é um aventureiro? Matei vários bicudos Isso não é nada Eu já matei 50 Torreta Sair Mentira Bom, whatever Vamos ver se tem alguém aqui em cima Que a gente pode contratar Eu acho que não Tá Tem torretas aqui em cima Que a gente pode usar também? Não Aqui em cima tem Olha, pior Não, isso aqui é uma arma de... Tá, é um bagulho de treino Beleza Vamos lá então A gente vai tentar fazer um montinho Nesse cara aqui Que o Crimson Elite Já tira ele de circulação Logo de cara E vamos que vamos O Dogo tá bem Você também deixa você segurar e passivo Beleza Todo mundo Junto aqui Vai Pronto Já mata um cara de cara Agora vai começar a vir aquela zoíra toda Toda aquela galera Certo Dessa vez a gente vai tirar todas as mochilas Que podem atrapalhar O nosso combate Porque o combate não vai ser fácil Certo Pelo Ritão Cara, esse ataque com charge é muito foda, velho 55 menos 83 Caraca A armadura deles é muito boa Mesmo esses caras fuleiros Tem armaduras muito boas O Bip tá nem aí Tá tancando geral Os caras estão atirando também Estão bem Estão nem aí Beleza Uau Mano, não fez nada Caramba Essas armaduras deles é muito Muito boa Aí, tá chegando a galera Vai lá, Bonodogo Só come geral Procura o cara da katana azul Certo, como é que você tá aqui? Tem uma galera aí Tá, cuidado Batindo aqui, tá no chão É, o seu dano é bom Sua defesa que nem tanto, né? Eita, batendo 12 menos 64 É, contra a armadura, katana Esse aqui é o foda, né? É isso que a gente tá procurando aqui Uma katana melhor Contra a armadura, ó Sente Olha a diferença Aqui já caiu Algum braço caiu Alguma coisa Não, né? Tá, tá tudo certo O cara que bateu aqui é... Ah! Ah! Pera Pera Esse... Nossa, a pessoa aqui vai morrer Vem todo mundo Chama os animais também Pera aí Todo mundo montinho Ó, 16 menos 254 Velho Olha a armadura do cara O cara não tem nem vergonha de ter uma armadura tão obscena Tapinha também já caiu Um braço voa? Não É, cara Não tem o que fazer A gente já mandou todo mundo fazer o montinho Iris, o ariris Absurdo esse maluco Ele vai começar a arrancar nossos membros Caramba O braço dele já tá zoado Por sorte Não que faça tanta diferença Caiu Finalmente Crimson Rogues Agora estão os X Caiu alguma coisa aqui Que nem podre Não, não caiu nada Beleza Vamos lá Pera Vamos com calma Ip Você que vai pegar os spoilers aqui Alarme suado Perfeito Ah, bora Segure Lascatana Manodash Aqui a gente tá vendo Dando 2,64 Bem mais do que eu tô usando Que essa aqui é 1,73 O sangramento 1,2 Esse aqui é 1,3 Sangra um pouco menos também Penetração de armadura Menos 20 Esse aqui é menos 30 Então já é bem melhor contra armadura Ah, o meu dá mais 6 de ataque Menos 6 de defesa O dele dá mais 5 de ataque Sem penalidade de defesa Muito bom Dando contra robôs Menos 34 39 E contra humanos Mais 10 Então essas últimas duas partes Estão iguais Ah sim Vai ser a mesma coisa Que o Bip tá usando Só que muito mais forte Basicamente vai ser isso aí Vai ser um upgrade direto O que que vem aqui? Obra-prima Yes Yes Obra-prima Yes Depois a gente confere aqui a diferença Esse aqui Obra-prima Yes Vai E Obra-prima também Cara Stonks Full 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 Stonks E obra-prima também Tá Beleza Full Stonks Esse cara aqui Eu não gostaria de deixar ele levantar Vocês viram o trabalho que ele deu A gente já vai botar no ombro Mas Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos comparar Meu capacete de tirar obra-prima 6,390 Esse é 6,690 A proteção Cobertura da cabeça é 100% Assim como a minha Muito bom Feio de besta 0,6 Ela é melhor Ó Mais fácil de usar besta com esse negócio Esquiva 0,8 Também é melhor Pra esquivar Bônus de ataque Menos 2 Também é melhor Percepção Menos 20 Mesma coisa Tá Basicamente é um capacete melhorado Em comparação àquele que eu tava usando Que era muito bom A armadura 6,690 Esse aqui tá 59,73 Muito mais forte já Vamos ver como que é a cobertura 100,100 Nas vitais 80,80 nos braços Um espirro depois Tá Cobertura Assim Ela tem bem mais defesa E tem uma cobertura Bem, bem ok Agora o problema São as penalidades Feito furtivo Esquece furtividade Besta também esquece Esquiva também esquece Velocidade de combate Perde 10% Eu estava perdendo A proteção dos punhos A proteção dos punhos Também não é muito importante Que vai somar com essa aqui Que cobre a barriga Então assim 100% de cobrir a barriga Com esse aqui 80% de cobrir com esse aqui Também Véi Efeito furtivo Esquece também Atletismo Vai ficar mais lento Mas o Bip está super rápido Velocidade de combate Perde 5% de velocidade Mas essa aqui Perdi a 6% E não dava tanto Mano É isso Iris Vamos ver só a bota Eu sei que o Bip não pode usar Mas De novo Uma puta defesa Caraca Defesa de 60% As minhas botas São tudo de 40% E são muito boas Mas né De 40% Efeito furtivo Ninguém liga Habilidade esquiva Ninguém liga Atletismo Perde pouco Velocidade de combate Não perde nada Uau Que é a melhor bota do jogo Essa aqui Carulho É Bip Até agora Virou o cara Mas Seguinte Alguém vai ter que carregar Esse negócio Quem que está Meio mal Que seria bom Ficar longe do combate Você talvez fique longe Né Sequestra aí Beleza Vai se curando Ok Espera aí Bip Vamos ver aqui O nosso novo Mestre Dos Samuris Olha lá Olha lá Olha lá Eu acho que ele está Um pouco mais lento Por causa das armaduras Mas ele deve estar assim Quase imune a dano Vai estar uma coisa Vamos ver aqui Olha Olha que da hora É Esse é o novo Cyber Bip Escobar Líder dos assassinos Vamos ver o dano Assim que ele bater Opa 112 Uau Uau Vamos ver aqui Num cara com mais armadura Ó Uma flecha Deu zero ali É difícil de ver Com todo mundo batendo Assim Opa 57 Nada mal Cara É 11 ali Está vendo Tem lugar que bloqueia Bastante ainda Mas Ele está dando Um bom Bom dano Ah não Espera aí Espera aí Espera aí Você caiu Ai meu saco Espera aí Espera aí Que você caiu Soltou o demônio Aqui Beleza Todo mundo bateu nele Vai Tem que pegar alguém Que não vai Deixar ele sair Porque se ele For solto Já é Elvis Pronto Agora a questão De ficar batendo Porque eles vão levantando Esses caras Lembrando Eles são Muitos deles São muito 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 elites Então a chance De eles ficarem Levantando 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 É muito Muito alta Então a gente vai ter Que bater Bastante neles aqui Mas é assim Pelo menos a gente Treina bastante Os nossos atributos De combate Tem essas vantagens Também Tá curando ele Ou tá se curando Tá se curando Né Tá Ah Tá Galera Eu acho Que a gente deu Uma limpada Aqui E Vamos então Começar a pegar As armaduras e tal No chão Dá uma olhada Aqui nesses caras Armadura de grau alto 300 Uniformes Raramente vendem Por um bom preço Mas tem Essa aqui Que normalmente Cota de malha Vende bem A arma também Vale 3k A gente vai pegar Todas as espadas Deles E as armaduras Eu acho que Só vou pegar Se for muito boa Então por exemplo Grau comum 2847 Olha a diferença 2847 Compara aqui 6690 Azushi Red Heavy Armor Azushi Red Heavy Armor É a mesma armadura Só que né A diferença de qualidade É gritante A gente vai então Focar em pegar Talvez as especialistas Deixa as fuleiras Por aí E vamos levar Pra casa As que a gente puder Utilizar aí No nosso esquadrão Inclusive vai sobrar Até alguns bagulhos Ali que o Bip Tá usando Que era de alta qualidade Pra usar um cara Tancoso É tudo de bom Bom galera Terminei aqui De lutear Basicamente aí Tinha muitas mochilas Aí Umas blueprints Também de A lâmina de pulso Que aparentemente Eu já conheço Aqui uns diagramas Trapo de ninja Mochila de ladrão Mochila de ladrão Pequeno também Alguns diagramas Pra gente fazer Tinha várias Cortas de malha Aqui dentro Algumas espadas Acho que nenhuma Daquela qualidade Deixei aqui Mais algumas tranqueiras Tá vendo a quanta mochila Tinha ali Tinha até uns negócios Aqui de gás E umas espadas Fuleiras Basicamente é isso aí Eu Não encontrei Infelizmente Mais nenhum Mega baú Nem nada A gente já viu Tudo que tá ali dentro Tem essas coisas aqui Que é tipo Uma sala de treinamento Mas também Até agora Nada demais Eu acho que é só isso mesmo Pessoal Muita tranqueira jogada Muita, muita tranqueira Falando em tranqueira jogada Tô tentando aqui Recuperar a vida Com o meu pessoal Que tá bem ferido Mas eu acho Que eu vou então Sair vazado A gente já completou Na nossa missão Já tá anoitecendo Mas ó pessoal Novo Cyber Beep Escobar Líder Dos assassinos Com A katana Qual que é o nome Dessa katana mesmo? É a Segure Alguém me segure Não Tchau 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 Tchau